Olá, a pergunta que não quer calar. Quando os catarinenses vão deixar de usar máscaras? O estado já está planejando uma data e no portal você acompanha os detalhes. E já pensou em se machucar num dos dias mais importantes da sua vida? Foi isso que aconteceu com o noivo desse casamento aí. Depois de uma brincadeira, ele fraturou a vértebra no meio da festa. E falando em festa, raves clandestinas levaram a polícia militar a uma apreensão histórica de drogas sintéticas no estado. Conecta no portal para saber os detalhes e se liga no recado.